Colado Colado ainda Peraíza Tinha uma aberta direita Não vi direita Pode ter mais um pedaço Tem comigo Vai sair bom e vou plantar Vamos mais mesmo Abreu Um inimigo resta Você não precisa pegar a cara de cotas Pensei que ia fazer jogada só Foi uma jogada elástica Que CC Para usar como você Tinha a mídia Tejo Seja uma oliva Agora Veja Tinha 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 Tavi Tinha Tinha Tinha